VOCÊ SEMPRE COMETERÁ ERROS, SEMPRE. E VOCÊ NÃO FAI ATÉ PARAR DE TENTAR. É ISSO QUE É O FRACASSO, PARAR DE ESISTIR E NÃO TENTAR MAIS. VOCÊ VAI COMETER ERROS E PRECISA SE SENTIR CONFORTAVEL SENDO IMPERFEITO. ISSO PODE PARECER LOUCURA, MAS EU ME LEMBRO DE ANOS ATRÁS, UMA VEZ DEUS ME DISSE, EU ESTOU LE DANDO PERMISSÃO PARA COMETER ERROS. ISSO NÃO SIGNIFICA QUE ELE ESTAVA ME CONVIDANDO PARA PECAR, MAS ESTAVA ME ENSINANDO, EU NÃO ESPERO QUE VOCÊ SEJA PERFEITA. SE EU PUDESSE SER PERFEITA, EU NÃO PRECISARIA DE JESUS, NEM VOCÊ TAMBÉM. PORQUE NÓS COLOCAMOS TODA ESSA PRESSÃO SOBRE NÓS? VOCÊ TEM JESUS PORQUE NÃO CONSEGUE FAZER TUDO CERTO. VOCÊ TEM JESUS E VOCÊ ORA EM NOME DELE PORQUE VOCÊ NÃO MERECE AS COISAS QUE PEDE A DEUS PARA FAZER POR VOCÊ.